MÚSICA 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 A sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abri Eu agora me alegrei Sua luz Justo é Senhor Nos teus santos caminhos Eles inventam todas as tuas obras Justo é Senhor Nos teus santos caminhos A sofrer lá na cruz A sofrer lá na cruz A sofrer lá na cruz Donde um lady Ou ser os santos caminhos A sofrer lá na cruz Amém. 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 Ate, ó Deus, fiel e bom Senhor Ele é o Pai-Sul, é o Reino-Reino Nos, nos seus servos, viram-nos a loucou Aleluia, aleluia Ate, meus filhos, salvador Jesus Dá graça fonte da verdade à luz Por Teu amor, me dineu pela cruz Aleluia, aleluia Ate, ó Deus, fiel e bom Senhor Amor Amor Livre o fogo Santificador Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Amor Ate, Deus, Filho Pobreoso Deus Diz as presentes, sempre junto aos teus, Diz as presentes, sempre junto aos teus, Aleluia! Aleluia! Onde a aurora vai-se embora, mais um ano de labor, Não temamos, prosseguamos, para lutar com mais ardor, Quando vindo, nunca mais veremos, Ano novo, hoje recebemos rei, O belo dom que Deus nos dá. Cada dia, Cristo guia, nos renova o coração, Vemos nós o bom recoso, Confirando em sua mão, Quando vindo, nunca mais veremos, Ano novo, hoje recebemos rei, O belo dom que Deus nos dá. E nos santos entoemos, E louvemos ao Senhor, Em quarto ano, mais um ano de amor, Em quarto ano, mais um ano de amor, Quando vindo, nunca mais veremos, Quando vindo, nunca mais veremos, Vem, vem, O belo dom que Deus nos dá. Amém. Com seu poder, defende os céus em todo trânsito. O fúria perto de nós, persegue e salva-nos. O mar de manhas tais, as luzes são cruéis. E nós não há na terra. A nossa força não há na paz. Estamos impedidos. Mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defendido Jesus, o que venceu na cruz. Senhor dos altos céus. 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 O grande acusador, o servo do Senhor. Senhor dos altos céus. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Santo, 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 Deus Onipotente, Céu de manhã, cantaremos Teu louvor. Santo, 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 Deus Onipotente, Céu de manhã, cantaremos Teu louvor. Céu de manhã, cantaremos Teu louvor. Céu de manhã, cantaremos Teu louvor. Amém. 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 Amém.